Música Alô, poderia falar com a tropa da loló? Vem raspadinha pras casinhas E luta aqui DJ Matheus é mal, taca pico em tchau Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário É que ela mexe comigo E ela sabe muito bem do que eu tô afim Ela não quer compromisso De vez em quando ela me liga pra sentar pra mim Ela me usa e abusa Rouba o coração de qualquer vagabundo Ela é surtada e maluca Entre quatro paredes ela é um absurdo Que ela não fala, ela pratica um movimento na pipa que me deixa assim Choradinho, choradinho, choradinho Ela vem de quarto, vem por cima Ela vem de quarto, vem por cima Loucamente essa menina Me deixa assim Choradinho, choradinho Ela senta com muita força Que mina cabulosa Gosta de ver o pau entrando E a xerque e arroz é putaria que na lança Pra essas criminosos Botalho xerreca na reta E pok e pok E na xochote Botalho xerreca E pok itself Na xochote E botaria E na aliança Pra essas criminosas Botaria E na aliança Pra essas crim sido Bota xerreca Na reta E pok e pok Na xochota Bota xerreca La reta E pok e pok Na xochota Alô, poderia falar com a tromba da Loló? Vem raspadinha pras casinhas E luta, gay DJ Marbeu, Zé Mal Taca pico em tchau Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário É que ela mexe comigo E ela sabe muito bem do que eu tô afim Ela não quer compromisso De vez em quando ela me liga pra sentar pra mim Ela me usa e abusa Rouba o coração de qualquer vagabundo Ela é surtada e maluca Entre quatro paredes Ela é um absurdo Que ela não fala Ela pratica um movimento na pipa Que me deixa assim Choradinho, choradinho Ela vem de quarto, vem por cima Ela vem de quarto, vem por cima Loucamente essa menina Me deixa assim Choradinho, choradinho Ela senta com muita força Que menina cabulosa Gosta de ver o pau entrando E a xeré que ia rosa É putaria que não lança Pra essas criminações É putaria que não lança Pra essas criminações Bota a xeréca na reta É poque-poque na xoxota Bota a xeréca na reta É poque-poque na xoxota É putaria que não lança Pra essas criminações É putaria que não lança Pra essas criminações Bota a xeréca na reta É poque-poque na xoxota Bota a xeréca na reta É poque-poque na xoxota Pode a xeréca no verso Bota a xerdona Bota a xeréca na reta É poque nasțas É poque nasțas